7, 8, pode abrir os dois... Isso, preguiça! Isso, preguiça! Eu vou-me aproveitar também para escolher isso! Muito bem! Agora... De 0 a 10, onde é que o Pedro está agora? Agora onde é que estes? Agora... De onde é que estees? Já agora... Muito bem! Vou pedir... Vou meter o braço aqui... Colocá-lo aqui... Ele vai ficar aqui... Dentro de uns meses, vou pedir à sua mente inconsciente que vá em sítio... O zero... Quando a sua mente inconsciente for ao zero, Vou pedir a ela que mexa este dedo... Deixe a sua mente consciente trabalhar... Enquanto eu vou falar com elas... Você está totalmente seguro... Gostava que soubesse que uma das coisas boas em hipnose... É que nós não precisamos pensar... Já estamos fartos de pensar conscientemente... Podemos encontrar formas... De comunicar com esta outra parte de nós... E é o Pedro que tem o controle... Quando aquele dedo começar a levantar... E ele vai começar a levantar... Mas não é quando eu quero... É quando o inconsciente do Pedro quiser... Quando o Pedro estiver lá no zero... E a sentir-se bem... Aquele dedo vai... Tic... 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 E vá levantar... E muitos de vocês... Estão na expectativa... Será que vai... Será que não vai... Não se preocupem... Um... Estão com o inverso... Do vosso dedo não levantar... Muito mais... O melhor você sente... Isso... Há um dedo... Um estranho... Isso mesmo... São movimentos quase imperceptíveis... Se calhar vocês nem veem bem daí... Mas são movimentos lentos... Isso... Vem lento...